Hoje é um vídeo diferente, um vídeo mara, um vídeo lindo Especial Um vídeo especial Uma collab gigantesca que está acontecendo aqui nesse momento Nunca vista antes no YouTube É o seguinte, a gente vai experimentar várias guloseimas de bombonieres Olha aqui Bombonieres É, de maravilha Traduz aí pros jovens Traduz pros jovens Bombonieres igual a lojinhas de doces mequetrefe E pra estrelar esse vídeo temos Luanda, a torrada Foquinha, quase blogueira Foquinha do desafio da Foquinha Desperdão, volta Foquinha do canal Foquinha E Gi Ferraresi, uma blogueira quase de verdade Gi Ferraresi do canal Gi Esqueceu meu nome Giovanni Giovanni, eu falei Gi Ferraresi Giovanni Eu falei Giovanna, gente Como é que funcionará? Estaremos vendados e aí cada um vai pegar o seu mequetrefe E aí a gente fala ao mesmo tempo o que é Certo? Quem quer o que? Eu gostei desse meio... Eu quero pandinho Você tem que me dar um... Eu falei Giovanni, gente Eu ia falar Giovanni Sério mesmo? Giovanni Vai Um, dois, três... Cadê? Ai que nervoso, gente Pega um... Eu já... Que porra... Pega um... Mas pode cheirar, o olfato faz partida Pode cheirar, ué, faz parte Pode ir, um, dois, três... E comendo? Não sabia eu falar Não fala nada ainda, espera Eu quero ele dar um chá Já Pimpaca doce Aquela de chaquinho rosa Ó, vende meu farol Que é murcha E é boa Minha mãe ama Ai meu Deus, você gosmei, gosmei Eita, que nojo Que porra é essa? Que porra é essa, velho? É muito pedido, gente Socorro Ai, eu sei que é, mas eu não lembro o nome Doce de batata doce Doce de feijão Doce de batata doce Doce de feijão japonês Eu errei Sério que eu errei, gente? Ai como é bom não tomar um shot Ah, esqueci de falar isso Quem errar, toma um shot alcoólico Ai, minha orelhinha tá de fora Ai meu Deus Eita, que nojo Pode comer Não pode comer ainda Não, não pode Um, dois, três e vai Pode ir Eu sei Eu sei o que é, fácil Ai, eu sei também Dois, três e... Orelhinho Gente, posso eu fazer uma pergunta Existe um pênis aqui atrás ainda ou não? Que porra Ah não, é aquele doce Que porra é essa, gente? Mano, só passa, olha lá que essa babuja Que porra, que isso? Parece uma... É fofinho Ai meu Deus Parece uma teta Ai, eu já sei, calma Eu só sei Pera, pelo amor de Deus Não sei ainda não Pera que eu sei Calma, calma Mais um minuto Pera, não, pera Eu sei muito Pera aí Um, dois, três e... Ana Maria Ana Maria Ana Maria Ai, cara não A gente é um time Cadê meu shot? Ai, socorro Shots No último vídeo No quarto vídeo A gente vai tá como? Desmaiado Vomitadas Ai, caralho Cheiro de chocolatinho Pode comer Nossa, é duro, amor Nossa, velho. Um, dois, três e já. Esticadinho, moreninho. Esticadinho, moreninho, é a mesma coisa. Não, é não, é moreninho. Ah, velho, não, não, não. Não é a mesma coisa, é outra textura. Não vou tomar. Vai sim, querida. Você trate de tomar esse negócio. Ah, isso não é justo, gente. Só porque eu falei um nome diferente. Você errou. Vendo de piroca não é a mesma coisa? Não é. É, eu tô com medo de ficar muito mal. Esse é o primeiro vídeo, daí depois tem o Eu Nunca no meu canal, Eu Nunca no canal do Aji, e por último o Twister no canal do Aji. Olha gente, é no agente esse cheiro. Isso aí? Não tô legal. Tem cheiro de chila mesmo. É cheiro de chupaco. Tem cheiro de buda com amaciante. Não. Ai, não consigo. Que merda é? É uma coisa horrível. É horrível. Me dá um shot logo. Mano, me dá um shot logo. Nossa, é muito pedido. Nossa, eu não faço ideia. Eu não quero. Pega esse custo de você. Não, tem... Ah, quer? Vamos virar logo. Vai, vira. Para de gritar, Giovanni. Vira. 3, 2, 1. O Bispo, você fodeu, né? Ah, mano, tá de sacanagem, sacanagem. A lâmina já tá indo bem. É uma tremenda sacanagem. Pode comer. Eu sei o que é, socorro. 1, 2, 3 e já. Bala de amendoim. Bala de paçoca. Não, 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 não. Ela falou primeiro, errou e eu falei bala de amendoim. Tá certo. Eu não falei, eu não falei nada. Desculpa, isso aí é golpe. Eu não falei nada. É golpe. Bispo, seu salário depende disso. Tá rolando a bala aqui ainda. Por isso que eu te deixo o shot maior. Não quero mais isso. Segura a quinta. Não, eu não vou beber, Bispo. Eu não errei, velho. Mano, comenta isso, eu errei. Porque tá errado isso. Bala de paçoca. Tira sua merda da minha mão. Ô, gente. Já deu, né? Tá muito enjoado aqui. Tenho. Eu tô muito bem. Tô um pouco de medo. Nossa, eu tô enjoadaça. Já deu. Vai vir. Aí pode fazer um vomitaço em conjunto. Vomitaço. Ô, Mohamed, o que você tá fazendo? Que isso em mim? Ó, pé. Nossa, tô passando mal, velho. Como é que eu vou inventar? Eu tô pé. Nossa, que cheiro fedido de ônibus. Eu vou nem comer. Ah, não precisa nem comer, gente. Ah. Comer. Nossa, que nojo. Tem que lembrar. Chico, bolinha, queijo. Eu vou comer. Nossa, pesado. Eu gosto. Ai, já sei. Esqueci o nome. Já sei. Eu vou comer ou não, né? Ai, eu comei. Mano, eu sei o que que é. Ai, eu sei. Mas eu não sei o nome da marca. Eu também. Fala o que que é. É, só... Já sei. Dois, três e já. Soldadinho quadradinho de pizza. Vocês querem mais um? Não, não. Hum, aproveita e se inscreve no canal das meninas. Se inscreve aqui no canal. Dá um like. Faz tudo aí que você tem que fazer. Tá certo, amigas? Tem vídeo aqui no canal de todas. Vídeo no canal de todas. Ou no mesmo dia ou na mesma semana. Então assistam. Nossa, que merda. Ai, peraí. Vai lá. Vem bosta. Eu já sei. Já sei. É o pior gosto do meu. Ah, já sei. Já sei. Docinho de Uber. Bala de iogurte. Bala de iogurte. Ai, é. Eu nem coloquei na boca. Vocês já falaram. Vocês fuderam. Se fuderam, pode beber. Então só acertei. Eu posso não beber essa? Eu quero um riqueijão. Eu tô doente. Me ajuda. A gente pode tirar isso então? Agora vamos ver ela tomando shot. Acabou, né? Pode tirar, amor. Eu tô toda porrada. Tô porrada. Nossa. Eu tô muito porrada agora. Deixa eu ver. Meninas, eu queria agradecer. Nois. Saúde. Obrigado você que assistiu. Comenta. Quero muito saber o que vocês acharam desse formato. Um beijo, um like e tudo o que vocês já sabem. Se inscreve no canal e até o próximo. E assistam os próximos vídeos que estão nelas. Tchau. Vai lá, nois. Paz. Paz. Paz.